A ocorrência foi realizada pelos militares do 10º Batalhão, do Pelotão Aero Rancho. Foram apreendidos este revólver e cinco munições. A arma seria deste rapaz, o Rafael, de 18 anos. É acusado de ter cometido assaltos nas imediações do Aero Rancho. Estão falando que eu estava metendo as broncas aí, né? Fazer o quê? Deixar sumir o bagulho então. As imediações que estavam assaltando em casa, de quem? Ixi, pode cortar que está errado esse bagulho aí. Que casa, rapaz? Estava assaltando pedestres, o povo estava falando aí. Foram detidos ainda esses outros dois jovens. Segundo a polícia, também são suspeitos de outros crimes na mesma região. Esses três aí, eles já vinham fazendo esse tipo de crime aí na região, que era o roubo. Deu por certo aí, em ondas aí, numa esquina a gente localizou dois deles, e posterior o outro. O Cabo Godói falou também sobre a ficha policial. Dos indivíduos. Assalto, e tem um deles aí que tem um homicídio, né? E uma tentativa de homicídio. São figuras aí que tem que estar fora, né? Fora da sociedade. Isso aí está pondo o cidadão, a vida do cidadão, a integridade física do cidadão em risco. Porque com a arma de fogo apontada na direção do cidadão, ele não sabe o que pode acontecer. Para a arma de fogo apontada na direção do cidadão. Não sabe o que pode acontecer.